Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Boa tarde, Taí para todos está no ar, aqui na tela da Band. Eu estou roquinho hoje, gente, um pouquinho gripado, não reparem não. Mas deixa a gripe do lado e vamos ao nosso tema de hoje, meu amor, que é vestidos de festa. E nós vamos buscar, obviamente, a empresária Thalita Harumi, que sabe falar disso muitíssimo bem, porque afinal de contas, a Bela Esposa é um dos grandes sucessos nesse segmento em Volta Redonda. E Paula Duarte, que é a nossa queridinha de toda segunda-feira, a nossa influência digital. Eu quero avisar para vocês que o nosso sinal, em Campo dos Goitacazes, no norte do estado, é o canal 2.1. Angra dos Reis, no sul do estado, canal 29.1. E Rio das Outras, na região dos Lagos, o nosso canal é 32.1, totalmente digital. Tá bom assim para você? Nós recebemos abraço aqui, ó, de Paulo César Silva, de Três Rios. José Fernando Gonçalves, de Angra dos Reis, obrigado pela audiência. E Zózimo Salvador, da cidade de Volta Redonda. Olha só, toda vez que as mulheres têm uma festa para ir, surge aquela dúvida. Com que roupa eu vou? No programa de hoje, vamos dar as dicas de vestidos de gala para madrinhas formandas e mães de noivos e todos os vestidos. Então faz o seguinte, olha só, tem um VT, não tem? Então roda para mim, fazendo favor, criatura. Tá aí, programa de segunda-feira. Você já sabe que eu sou apaixonado. Sobe o coraçãozinho aí, porque ela está no estúdio junto com você. Paula Duarte, beijo Paulinha. Hoje nós vamos trazer uma dica muito bacana, mas para as meninas. Imagina chegar numa loja e encontrar todos os tipos de vestido que você deseja. Só que na hora de saber qual usar, você precisa da dica certa. Sabe quem vai dar essa dica para a gente hoje aqui? Ela já esteve aí no seu programa, tá aí. Marcela Vidigal. Se liga, que eu vou falar com ela daqui a pouquinho. Fala um pouquinho para a gente desses modelos que nós vamos mostrar para o nosso público hoje. Então, eu escolhi quatro modelos, fazendo às vezes de uma mãe de noiva, de uma convidada, de uma formanda ou madrinha e de uma plus size. Essa primeira que a gente vai falar então é a mãe da noiva, vamos dizer assim. Como é que ela está vestida? O que está valorizando mais ali? Na verdade, a mãe de noivo ou noiva, o que ela necessita é que ela esteja composta para a cerimônia religiosa. Então, a gente selecionou um vestido de manga comprida, onde ela tenha o colo não tão amostra, onde a gente tenha toda essa preocupação para a cerimônia religiosa. E hoje em dia, a gente percebe com a ajuda do Tully, que o vestido não dá aquele ar senhoril. Eu percebi também que nós temos aqui hoje um modelo plus size, linda por sinal, e você vestiu muito bem. Quero que você fale um pouquinho do vestido dela. A gente teve o cuidado de ter algo com decote em V para valorizar o colo, para marcar a cintura, tirar o foco do abdômen, que é a área que realmente mais incomoda esse manequim plus size. A terceira modelo, é muito bom a gente ressaltar isso. A formanda está no dia dela, ela quer estar linda, ela quer estar maravilhosa, mas precisa ser um vestido também que a deixe um pouco confortável, né? Fala para a gente desse vestido que ela está usando aqui. Exatamente. A formanda está no dia mais especial, aquele momento que ela esperou a vida inteira, né? Então, elas sempre querem algo com bordado. A questão da saia também, com a salinha império, em tafetá, essa parte de cima toda trabalhada, ela é uma coisa que enobrece o vestido e enriquece. Marcela, a nossa quarta modelo tem uma particularidade. Ela está de preto. Vamos quebrar logo aquele tabu, que dizem que madrinha não pode se vestir de preto, mas ela não está, ela está como convidada. Isso menos ainda, né? Isso interfere menos ainda, que aliás é um vestido lindo. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. A gente buscou estar trazendo uma informação de preto para a gente estar falando um pouquinho a respeito. Pelo seguinte, o preto é mais a simbologia da cor do que qualquer outra coisa. Porque em outros países é super natural se vestir tanto a mãe de noiva quanto mãe de noiva ou até as madrinhas de preto tranquilamente. Hoje, quem tem essa opinião é a noiva. A noiva que diz que se deve ou não, né? A opinião dela é que prevalece. Tá aí. Você e a Paula agora. É daí. É com vocês. Está tudo certo, Paulinha? Tá aí para todos. Está de volta na Tela da Band. Amei. Marcela Vidigal, um beijo. Roupas maravilhosas. Obrigado aí de ter participado do nosso VT, tá bom? Nós temos imagens mostrando o VT, que olha só que fervo que aconteceu. Então, ali tem, olha, mãe de noiva, plus size, formanda e madrinha. Então, roda a imagem para mim que nós vamos fazer o comentário. É isso? Roda para mim. Então, fala um pouquinho disso daí. Parece que é a mãe da noiva. Fala um pouco aí, Paula. Eu acho que a mãe da noiva, perfeitamente. A mãe da noiva, ela tem que vir... Eu acho que tudo, na verdade, você tem que vir de acordo com a noiva. Porque quem manda na festa, em tudo que vai acontecer, é a noiva. Então, ela que escolhe o que a madrinha tem que usar, cartela de cores. Igual falou ali sobre o preto para as madrinhas. Se a noiva quiser, está liberado. Eu acho que a mãe do noivo também, ela tem que vir de acordo com a escolha da noiva. Ela não pode chamar mais atenção do que a noiva. A noite é da noiva, ou o dia, né? O dia é da noiva. Então, ela que tem que chamar atenção, então tem que vir tudo de acordo. Mas vai que a sogra não gosta da noiva, ela quer aparecer mais do que ela. Como é que a noiva faz? Aí complica, aí complica a situação. Aí é melhor não ter casamento. Vamos mexer nos bastidores, porque ela sabe que está enfermo, né? Roda a imagem do plus size para mim, então. E aí, vamos lá. O que você achou? Esse bordado, ele pode, na frente, ele pode ter marcado muito? Ele pode ter exaltado alguma coisa que poderia ser mais clean? Como que fica isso? O plus size, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que hoje em dia não tem mais regras. Eu falo que a moda está muito democrática, a gente pode usar tudo. Mas eu acho que sim, a gente pode valorizar. Eu acho que a plus size, ela tem que marcar a cintura. Ela tem que usar um tamanho exatamente do corpo dela. Engana-se quem acha que a plus size tem que usar roupa larga. Ela tem que usar roupa na medida exata, marcar a cintura. Porém, ela tem que tomar cuidado para ela não acentuar áreas que ela não queira mostrar. O bordado na barriga pode ser que, às vezes, ela dê aquela chamada de atenção para uma área que ela não queira mostrar, destacar. Tá. Roda para mim a da formanda. E aí? Ficou bem isso? Aí, bom, eu amei, já gostei desse ferro aí. E ela tem corpo para tal, né? É, e eu gosto muito dessa parte sem bordados, eu acho que é tendência. Eu gosto muito da parte minimalista, sem bordado algum. Eu até apostaria no vestido total sem bordado. Eu creio que a parte de baixo tem até um bolso que está bastante em alta. Em alta. É, e eu gosto bastante. Tá, é, e esse tecido também, ele está voltando com uma força total. Ele passa pelo tafetá, passa pelo xantum. Ah, você comentou, Thalita, nos bastidores, que ele recebeu um nome que parece que é uma cor, mas não é. O tecido chama-se nude, mas não é a cor nude. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente, é, esses tecidos lisos, igual a Paula falou, que são chamados vestidos minimalistas, são vestidos sem nenhum bordado, eles têm um bom corte e um bom tecido. Tem um tecido que é muito utilizado agora, que é o nude, que todo mundo pode confundir, ah, você está dizendo a cor, não, não é a cor, o nome do tecido é nude. Ele é um tecido liso, tem esse caimento do tafetá, que também continua sendo utilizado. Tem o zibeline também, é um tecido que está sendo muito utilizado para vestido, tanto de noiva, quanto vestido de festa agora. E essa procura já pelos lisos, já pelos bons cortes e não o chamativo dos bordados, igual nós temos dois vestidos em cena aqui, está começando a pegar um caminho legal? Sim, aqui em Volta Redonda, né, aqui em Barra Mansa, na nossa região, está sendo, começando a ser procurado agora. Porém, é uma tendência que vem das capitais, né, que agora está chegando aqui, as clientes estão buscando, tanto para festas que são, que acontecem durante o dia, quanto para formatura também, que tirou um pouco daquela ideia de que formanda tem que usar um vestido bordado, nem sempre. Ela pode usar um vestido minimalista e, porém, usar, ou usar mais nos acessórios. Nós temos a última imagem, que é a famosa discussão se o preto pode somente para as avós, ou se pode também somente para as madrinhas. Roda a imagem para mim da madrinha de preto, fazendo favor. Uma madrinha bem ousada, né, diga-se de passagem, vamos lá. Eu fui madrinha de preto semana passada, eu acho que também é uma escolha da noiva, isso vem de uma tradição americana lá, eles usam muito madrinha de preto. Aqui era uma, achava que era uma morte, né, uma coisa fúnebre usar madrinha de preto, acho que não existe mais isso, madrinha pode de preto, mas eu acho que também vem a questão do bom senso, não se sobe a um altar, a uma igreja com um decote, né, eu acho que se for numa praia e algum outro lugar que não seja dentro da igreja, pode sim ousar colocar uma cintura, né, de fora, um decote, um bom decote, aí sim, mas acho que dentro da igreja tem que ter um certo equilíbrio. Mas madrinha de preto tá liberado. Tá, olha só, Paula, bordados, rendas e pedrarias, ainda são os looks tidos como os mais elegantes? Pra mim, não. Eu acho que agora o minimalismo e alfaiataria estão entrando em cena e pra mim, atualmente, são os mais elegantes. Ah, gosto disso. Olha só, eu tenho um recadinho, antes de ir pro intervalo, eu tenho uma dica especial pra você que mora em Volta Redonda e na região. Eu vou aqui no telão, está aqui na tela, olha só que delícia aqui, olha só. É isso daqui, ó. Pensa bem, você que mora na cidade de Volta Redonda, precisa conhecer os açougues Nelore. Reúne qualidade e procedência na melhor casa de carnes da cidade. Lá você encontra todos os tipos de carne para o seu dia a dia, carnes para o churrasco, carnes especiais, cortes para os pratos específicos, como feijoada, as aves, linguiça, isso tudo com sabor inigualável da boa escolha. Lá você ainda encontra pratos semiprontos, olha gente, deliciosos pra quem procura o quê? A praticidade e a economia. Vou falar pra você, lombo recheado, bife a rolê, medalhão de frango, almôndega recheada, costela recheada, rocambole de carne e frango e coxa e sobrecoxa recheada também. Anote aí os endereços, na rua São João, no centro de Volta Redonda e também na rua Fernando Tedesco, no bairro São Lucas, no conforto. E atenção, o cliente que for lá no açougue e falar que viu o comercial no programa Tá Aí Para Todos, além de todo o atendimento, de todos os descontos, ainda ganhará mais 5% de desconto. Eu Tá Aí Para Todos, simplesmente assina embaixo, tá bom? Agora eu vou pro intervalo rapidinho e meu corpo volta já já, sabe onde? Aqui na tela da Band, não sai daí não. Olha só a dica, é Lore, a casa de carnes, tá bom? Seria bom poder pagar o IPVA em até 12 vezes, né? E quando enrola o colégio, a faculdade, imagina poder pagar também tudo em até 12 vezes? E a água, luz, telefone ou até mesmo limpar o seu nome, tudo em até 12 vezes. Agora você pode, com o Deixa Que Eu Pago. Você faz o cadastro, envia sua conta e pronto, nós pagamos na hora e você parcela em até 12 vezes no cartão. É fácil, rápido e seguro. Deixa que eu pago. Sabe aquela coisa do interior? Exceção, Renatinho! Carinho, aconchego. O Bramil tem tudo isso e com muita promoção. Aceio ou paleta, peça embalada, quilo, 11,98. Coxa de frango, sadia, congelada, quilo, 5,99. Hambúrguer, Texas Burger, Seara, 9,98. Leve 10, pague 2, a unidade sai a 6,66. Óleo de soja, leve, 2,97. Açúcar, união, 2,19. Leve 10 e pague 9, a unidade sai a 1,97. Bem, dá uma chegadinha no Bramil com muito carinho pensando em você. Aniversário de Volta Redonda. Faça parte dessa festa. Dois dias de eventos para comemorar mais um ano da Cidade do Aço. No dia 17 de julho, terça-feira, a festa começa a partir das 8h30 da manhã com o hasteamento das bandeiras, corte do bolo, homenagens, atividades culturais e surpresas na Praça Sávio Gama em frente à Prefeitura. Várias apresentações também estão programadas para a Praça Brasil, para a Praça Rotary e para o Memorial Zumbi, entre outros espaços. A festa é para todos os moradores de Volta Redonda. A programação completa está no site da Prefeitura. E a cidade ainda vai ganhar dois presentes, resultados de grandes investimentos em tratamento de esgoto e água de qualidade. Prefeitura de Volta Redonda, 64 anos. Estamos de volta na tela da Band com um recado básico para você. Sorrir é um ótimo negócio, é Ortopride, prestem atenção. Presente em várias cidades do interior do estado, está aí para te ajudar. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visita. Pense nisso. Caio Castro, roda um recadinho para a gente. Ai, que delícia, gente. Roda o VT para mim. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em sete estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Antes de eu começar o nosso segundo bloco, começa hoje o segundo Festival Internacional de Música de Barra Mansa. O evento terá apresentações de músicos como os destaques no cenário nacional e internacional também. Além de concertos e recitais abertos ao público em vários pontos da cidade. A abertura é logo mais às sete da noite com a exibição da orquestra de jazz no Centro Universitário de Barra Mansa. O evento é organizado pela Prefeitura e pelo Projeto Música nas Escolas e vai até o dia 28. E é claro que o Taí para Todos vai acompanhar tudo isso de perto e depois eu mostro para vocês. Dá uma olhadinha nas imagens que já está rodando aí na tela, tá bom? Esse vai ser o fervo que vai acontecer aqui na cidade de Barra Mansa. Tá bom assim? Parabéns aos organizadores. Nós temos imagem, então já roda a imagem que a Paula Duarte separou, quatro imagens. Roda a primeira que nós já vamos fazer o comentário. Paulo, olha, eu amo, amo, amo de paixão. Fala um pouco sobre isso aí, olha que delícia ela. Eu vou até aproveitar o gancho e falar sobre o vestido sem bordado e deixar que eu trabalho com moda, tá? Então eu acho, eu gosto muito do vestido sem bordado, mas eu queria deixar destacado que 80% a 90% ainda prefere a pedraria, o bordado, a renda. Mas olha quanta elegância o vestido não precisa ter um bordado, ele precisa de um bom tecido, um bom caimento e um corte diferenciado. Aí, em complemento com uma joia daquela e uma bela assinatura do criador, né? Isso também conta muito. Conta com certeza. Roda a segunda pra mim. Ai, cadê a segunda? Olha, tão bom. Fala disso. É outro vestido de noiva e minimalista, sem bordado algum, com um belo corte, um belo tecido e um bom caimento. E a parte de cima, o arremate, acabou, tão bom, não é isso? Exatamente. Eu selecionei imagens mostrando que hoje em dia não precisa do bordado, da renda, precisa de um bom tecido, de um bom corte, que vem com uma elegância impecável. Mas antes de... Segura essa imagem aí, fazendo um favor, Thalita, olha só. Os vestidos mais ousados são os mais indicados para quem e qual ocasião? Os mais ousados eu indicaria para as formandas, né? Para a formatura, para bares de formatura. Por que para as formandas? Porque num casamento... Pode tirar a imagem, criança. Em um casamento, você pensa, você tem que ter a opinião da noiva, porque quem é a estrela principal do dia é a noiva. Então, assim, na loja a gente tem clientes que falam, não, eu não posso vestido bordado porque a noiva não quer que eu utilize um vestido bordado. Então, um vestido mais ousado, com decote mais ousado e mais brilho, eu indicaria para as formandas até pela questão da cerimônia. Você ir com decote muito profundo, mais ousado para uma cerimônia não é adequado. Olha só, eu já tinha uma pergunta para você aqui, ó. Que outras dicas você daria para um vestido de gala plus size? E aí, acabou chegando uma pergunta aqui do WhatsApp, que é Jane Onostorio, de Barra Mansa. O filho irá casar, gostaria de dica para vestidos plus size? Então, encaixou exatamente na pergunta. Qual é a sua dica para isso? Você que está lá nesse mundo. Sim, sim. A dica que eu daria para uma cliente plus size que busca um vestido de festa seria o que a Paula mesmo falou. A gente tem que marcar a cintura sem destacar mais as partes que ela não quer, que sejam, que fiquem chamativas, né? Que seria o abdômen e tudo mais. O legal para a plus size é ela focar bastante no decote, colocar um decote que apareça mais o colo, porque chama a atenção para o colo e tira a atenção. Geralmente, elas têm seios bonitos, né? Isso deve ser valorizado. O decote vê o ombro a ombro, o que ajuda a dar uma ilusão, né? De emagrecimento, é tampar o braço, né? Ela pode usar um meia-mango, ou então agora como vai casar, tipo, provavelmente vai estar em inverno, ela pode usar uma manga comprida, abusar do decote, uma marcação de cintura. Se quiser colocar um bordado do lado para poder fazer uma cinturinha. Então, Jana Nostório, sua pergunta foi respondida, tá bom? Aqui, a Elisângela Mourinho, de Volta Redonda, vai em um aniversário de 15 anos. Ela é a tia da debutante e pede dicas para o vestido. O que a Bela Esposa tem para indicá-la? Primeiro, depois nós vamos deixar aqui o endereço, que você vai achar tudo o que você quiser lá na Bela Esposa. Fala, Italita. Olha, ela como tia da debutante, ela não precisa usar um vestido que seja muito chamativo. Ela pode usar um vestido que a gente acabou de falar sobre ele, que é o vestido minimalista. Pode ser um vestido longo, minimalista, pode ser um vestido, de repente, um midi, alguma coisa. Que para ela, se ela não tiver a opção do longo. Mas buscar uma cor mais neutra, pode caprichar nos acessórios para poder dar uma destacada. O cabelo sempre valorizado? Tem que valorizar o cabelo. Sim, claro, um vestido minimalista, sim. No caso desse, pode dar uma atrevida no cabelo, se o vestido for minimalista. Sim, eu acho que os penteados muito penteado também está um pouco fora de moda. A coisa mais certinha voltou. Não, aquele meio bagunçado fiz em casa. Tá bom. Vamos fazer o seguinte? Tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, que é o 97402-6805. Eu vou para o intervalo, mas eu volto com muito mais para você aqui na Tela da Band. Belíssima segunda-feira para vocês. A Aldeia das Águas apresenta Arraiá do Aldeia com Jades e Jadisson. Dia 4 de agosto, a partir das 5 da tarde, shows com DJ Júlio Orcunha e Márcio Henrique Gabriel. Barracas típicas e muito mais. Informações. Informações. Para a Praça Rotary e para o Memorial Zumbi, entre outros espaços. A festa é para todos os moradores de Volta Redonda. A programação completa está no site da Prefeitura. E a cidade ainda vai ganhar dois presentes. Resultados de grandes investimentos em tratamento de esgoto e água de qualidade. Prefeitura de Volta Redonda, 64 anos. Grande Feirão de Inauguração Carvalho Veículos. O Shopping dos Carros em Resende. Dias 20, 21 e 22 de julho. E todos os carros abaixo da tabela. Grande Feirão de Inauguração Carvalho Veículos. O Shopping dos Carros em Resende. Dias 20, 21 e 22 de julho. O que você espera para o seu futuro com um mercado cada vez mais competitivo? A pós-graduação do Unifoa oferece ao profissional capacitação e desenvolvimento de suas competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos e com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br barra pós e faça sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Estamos de volta na Tela da Band nessa bela segunda-feira com uma pergunta. Seria bom poder pagar o seu IPVA em até 12 vezes? É óbvio que sim. E quando enrola faculdade ou colégio? Imagina poder dividir em 12 vezes a sua água, a luz, o telefone. Ou melhor, limpar também o seu nome em até 12 vezes. Agora você pode, sabia? Com o Deixa Que Eu Pago. Nós dividimos suas contas em 12 vezes no cartão, sem empréstimo ou vínculo com a financeira. Você faz o cadastro, envia a sua conta e pronto. Nós pagamos na hora e você parcela depois em até 12 vezes no cartão. Rápido, fácil e seguro. Acesse deixaqueupago.com.br e respira aliviado. Deixa Que Eu Pago. Facilitando a sua vida. Beijo grande para você, Rafael. Muito obrigado por essa parceria, tá bom? Deixa eu voltar aqui a minha tela. E vamos aqui para o fervo aqui. Paula, a cor do vestido deve ser sempre apropriada ao tom da pele? Tem que ter essa preocupação também? Com certeza, entra a coloração pessoal. É igual quando a noiva exige a cartela, né? Ela manda a cartela de cores para a noiva, para as madrinhas. Então ela manda o tom de rosa. E aí a madrinha tem que analisar qual que é o tom de rosa que fica bom para ela. Porque tem que ser analisado. Não adianta, tipo, ela mandar só um rosa que vai ficar horroroso. Ela estraga a madrinha e acaba estragando até o álbum dela. Isso acaba atrapalhando um pouco essa busca? Ah, com certeza. Mas bem, quando a noiva manda uma cartela de cores, tipo, você pode escolher a tonalidade do rosa. Então ela vai te facilitar porque você vai escolher o rosa que fica bom para o seu tom de pele. Agora, quando ela obriga um tom somente, ela acaba estragando até o álbum dela. Porque ela vai obrigar você a usar um tom que não fica bom em você. Thalita Harubi, tem que ter cuidado para não exagerar nos acessórios. Você tem esse conflito com as clientes que te procuram? Tem, tem que ter cuidado. Tem gente que gosta de ser perua, tem gente que gosta de ser mais discreta. Tem que ter cuidado, tem que ornar com o vestido que vai usar, com a maquiagem, com a ocasião. Não adianta você pegar um vestido muito bordado e colocar aí um colar e um brinco grande, porque vai ficar muito, né? E o menos é mais bonito. Então tem que tomar cuidado, sim. Thalita separou imagens para a gente também, se eu não me engano. Uma, duas, três imagens. Então roda primeiro e ela já faz o comentário. Roda para mim. Aí, Thalita, olha só. Isso é noiva? Ele está subindo devagar. Não, não. O que é isso? Ele é um vestido... Já para festa? Para festa. Olha, arrasou. Ele está um pouco mais claro na imagem, né? Mas ele é um rosê. Mas fala um pouco sobre esse bordado. Olha, amei esse vestido. Ele é um vestido que pode ser usado para formatura, para madrinha, para uma mãe que seja mais ousada, uma mãe mais jovem, que queira um vestido mais justo também. Só que tem a questão do decote. Então, claro que vai depender também do corpo, de quem vai estar usando. Mas é um vestido bem bonito, é o rosê, que está super em alta agora, é um tom mais claro do rosê, que é onde a gente tem que tomar cuidado também. Tá. Solta a segunda imagem para mim. Ai, plicelha, é isso? Olha, ele está voltando, é? Ou nunca saiu de moda? Serve a pergunta para as duas agora. O que você acha? Eu acho que ele já foi e já voltou, mas já está há um tempo já em alta. Amei, amei, amei. É, desde 2016 ele vem voltando, né? E é um vestido, a saia pliçada, o vestido pliçado, ele pode ser usado para qualquer ocasião também. Por exemplo, uma mãe de uma noiva, de um noivo, ela pode usar um vestido que seja com a saia pliçada. Se for um casamento de dia, ela pode optar por ele todo liso. Se for um casamento à noite, ela pode usar essa parte, como esse vestido tem essa parte de cima, que é bordada, em pérolas, é uma coisa que fica da elegância. É assim, mas um bordado, mas um bordado super elegante, né? Essa parte de cima é muito bacana para plus size, que ela tem a manga, entulha e a Agora vamos lá, antes de rodar a terceira imagem, segura aí, pliçê, tá bom? Mas se plus size complica. A parte de cima, a parte de cima, a parte de baixo já complica. Porque abre, né? A parte de baixo seria legal um tecido mais estruturado, que ela faz a marcação de cintura, ou um tecido mais leve, que vai acompanhar, ou um tecido mais estruturado, que não vai marcar tanto a parte de baixo. Resumindo, o pliçê, ele cabe mesmo numa coisa, num biotipo mais reto. É, ele vai agregar volume e vai aumentar o quadril. Se não, realmente, se não, ele vai abrir. Vai abrir. E aí fica complicado, não é isso? É, mas tem também aquelas mulheres que são maiores, né, que tem aquele corpo em triângulo, que são maiores no ombro e são finas na parte de baixo, abaixo da cintura. Então também entraria como uma opção, porque ela faz melhor, desenha melhor o corpo. Dá um volume onde não tem e... É, pro triângulo invertido. A última imagem pra mim. Ai, que tombo esse, fala um pouco desse. Esse tecido, ele já vem assim, ou ele já vem com essas aplicações que são feitas depois? Não, ele é uma renda. Ah. É um vestido todo de renda, porém ele é todo bordado, né? Esse bordado, ele é aplicado depois do vestido pronto. É um vestido que é bem legal pra uma formanda, né? Um vestido que tem um bordado, pra elas que gostam de chamar, ter um vestido mais chamativo. E também pra uma madrinha, pra um casamento que seja mais à noite, mais tarde, né? Pra não ter problema com o horário de claridade, de sol e um vestido bordado que não ficaria legal. Tá. Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Falando pra vocês que esses dois belíssimos vestidos também você pode encontrar na Bela Esposa, em Volta Redonda também. E eu quero mandar... Ah, obrigado aqui, olha só. A própria Thalita fabricou um terrário pra mim, gente. Eu tô ganhando uma coleção enorme. Minha casa tá ficando toda florida, eu gosto muito disso. Aniversário sabe de quem? Rodrigo Fontes Correias, da Cidade de Vassoura. Beijo pra você, querido. Jailton Valença, da Cidade de Valença. Luciano Pereira, de Volta Redonda. Denis Lima, de Volta Redonda. E Ana Paula Berbardes. Olha, de resende. Obrigado também pela audiência e parabéns pra vocês, tá bom? O tema de amanhã, aniversário da Cidade de Volta Redonda. Presente aqui na minha tela, o vice-prefeito da cidade, Michael Abrantes. Beijo no corpo, que a alma agradece. Amanhã, 13 horas e 30 minutos. Eu espero por você, bebê. Uma bela, 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 bela semana pra todos vocês. Fiquem com Deus.